Nasceram numa propriedade de um ramal da estrada de Porto Acre, os primeiros animais do programa de melhoramento genético do governo do estado. A fertilização in vitro é disponibilizada a um custo acessível aos pequenos pecuaristas, para que com a tecnologia, o rebanho leiteiro do estado possa melhorar cada vez mais. Vitória e Presente são os dois primeiros animais do programa de fertilização in vitro para melhoramento genético do rebanho bovino acreano, iniciado em 2003. Vitória é da raça girolanda pura, presente de holandês com girolanda. As bezerras gêmeas nasceram na madrugada desta segunda-feira, desta vaca usada como barriga de aluguel. Seu José, o proprietário dos animais, é um dos 40 pecuaristas selecionados para o programa. Ele foi o primeiro a inscrever-se. Inicialmente, não acreditava muito. O sucesso da tecnologia explica os nomes dos animais, pela vitória e o presente em dose dupla. A gente pode dizer que isso é realizado, porque é uma coisa que ninguém acreditava. A gente tem um amigo no meio dos veterinários aí, que disse que queria ver nascer. Podia começar o serviço, mas só ia acreditar quando vêsse nascer. Hoje ele não viu, mas eu vou trazê-lo aqui para ele ver, né? Então, a gente se sente realizado com um trabalho desse, porque ele acreditou. Eu fui um dos que acreditei desde que o Dantes começou, como ele já falou para o senhor. Então, a gente está aí para participar, ajudar no que for necessário, né? Para as coisas acontecerem. Ele conta que o investimento valeu a pena. No botijão de nitrogênio, conserva a 196 graus negativos outros embriões que futuramente vão garantir o aumento na produtividade do leite e na qualidade do rebanho. Quando decidiu modernizar o sistema de ordem na propriedade, seu José investiu cerca de 8 mil reais na compra do equipamento. Com isso, ele pôde dispensar os dois peões que faziam esse trabalho e conta apenas com a ajuda dos filhos, Cleíldo e Ilderlã. Dois anos e meio depois, o que ele já economizou com isso seria suficiente para comprar pelo menos mais oito vacas leiteiras. E os investimentos não param por aí. Para assegurar a qualidade dos 210 litros de leite produzidos diariamente, está construindo um tanque de resfriamento. Metade do leite vai para o laticínio e o restante é usado na fabricação de queijos e manteiga. Quando aqui chegou a 26 anos vindo do Ceará com a mulher Maria e os filhos Cleíldo e Ilderlã, seu José era vaqueiro. Hoje, é um empreendedor rural com uma propriedade sustentável que gera uma boa renda à família. Segundo o veterinário Francisco Dantas, isso é fruto de um trabalho de seis anos que vai consolidando a partir da inauguração da Estação de Melhoramento e Desenvolvimento Genético Animal em julho de 2008. Todos os produtores que encamparam no projeto perceberam da seriedade que era essa nova proposta. Na realidade, a gente trabalha desde 2003, que iniciou lá atrás, com treinamentos dos produtores num sistema sustentável em pecuária de leite, que vinha culminar justamente na implantação da Êndga, onde se trabalharia a ferramenta de melhoramento genético, após trabalhar toda a infraestrutura da propriedade. Esses produtores que hoje estão encampados no projeto é porque acreditaram e tiveram uma visão muito empreendedora do negócio do leite. Segundo o secretário de Agricultura, Mauro Ribeiro, o governo disponibiliza aos pequenos pecuaristas a tecnologia da fertilização in vitro a custo acessível. Eles pagam apenas um valor simbólico pelo material usado e por prenhês confirmada. Radiante com os primeiros resultados desse trabalho, Mauro Ribeiro conta que isso é um incentivo aos que não acreditavam no programa. Aqui está sendo materializado uma coisa que foi planejada há muitos anos. Porque gado de leite também é isso. Você tem que planejar, tem que ter muita disposição para executar e tem que ter paciência para esperar os resultados. Essas bezerras aqui, daqui a mais de dois anos e meio, que vão estar parindo novos filhos, elas vão expressar o resultado de quem sempre imaginou que a produtividade do rebanho precisava aumentar. E através da ferramenta melhoramento genético a gente vai conseguir isso. Com certeza.